Olá, olá! Para você que acompanha a nossa programação, está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor. Hoje, terça-feira, 12 de abril de 2022, e nós começamos essa edição com imagens ao vivo de Salvador, Bahia. O tempo ensolarado e hoje o dia deve ser de sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. A temperatura no momento está em torno de 21 graus. Imagem bonita que abre essa edição do Bom Dia Produtor nesta terça-feira. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o índice de preços da CEA GESP, que encerrou o mês de março em elevação pelo setor de verduras. O assunto é destaque na nossa programação e você vai saber todos os detalhes. Veja também como fechou a cotação do boi gordo no dia de ontem. Informações em primeira mão com análise da Scott Consultoria no Bom Dia Produtor. E segue aqui em nossa programação o De Olho na Fazenda, sete dias nas sete estrelas. Oferta a preço fixo de reprodutores, geração 2019 e matrizes, geração 2018, 2019 e 2020, com a realização da nossa parceira Central Leilões e também da Agrest Leilões. E hoje, às 19h30 pelo Canal do Boi, tem o leilão virtual Agropecuária Recomeço, oferta de matrizes Nelore com a realização da Central Leilões. Tudo isso e muito mais informação você tem a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem, fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Roda pra molhar, tira leite no burral. Arrei o cavalo, tem grado pra campear. São 7 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Nós começamos o programa de hoje trazendo destaques da nossa capital federal. Berenice Leite conta pra gente as primeiras informações do dia. Berenice, bom dia pra você. Olá, bom dia. Em nove meses da safra 2021-2022, os desembolsos de crédito rural atingiram 209 bilhões de reais, distribuídos em mais de 1.400 contratos. O crescimento registrado é de 25% em comparação com o mesmo período da safra passada. Desse total, 110 bilhões e meio de reais foram para o custeio, 60,7 bilhões para investimentos, 25 bilhões para comercialização e 12,8 bilhões para industrialização. Todas as regiões apresentaram aumento no valor do crédito concedido aos produtores rurais, com destaque para a região norte pela elevação tanto no número de contratos quanto no valor. De Brasília, Berenice Leite. Oi, você de casa vai acompanhar comigo a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo? Hoje a Tainá Drugovic que traz as atualizações pra gente. Confira. Bom, seguindo a toada da pressão de baixo da semana anterior, em nosso levantamento realizado pela manhã, tivemos queda em 5 das 32 praças pecuárias monitoradas aqui pela Scott Consultoria. Em São Paulo, o cenário hoje foi de estabilidade frente à última sexta-feira, visto que boa parte das indústrias frigoríficas do estado estiveram fora das compras nessa manhã. Assim, a referência ficou em R$ 322,00 para roubo para o boi gordo, R$ 282,00 para roubo para a vaca gorda e R$ 317,00 para roubo para a novilha gorda. Preço bruto e a prazo. O destaque de hoje ficou para o norte do Tocantins, onde a maior oferta de animais terminado nos últimos dias resultou na queda de R$ 2,00 para roubo para as três categorias destinadas ao abate na comparação feita dia a dia. Com isso, a referência para o boi gordo na região está por volta de R$ 292,00 por roubo, a da vaca gorda em R$ 273,00 por roubo e da novilha gorda em R$ 281,00 por roubo, preços bruto e a prazo. Bom, por hoje é só. Obrigados pela atenção e até a próxima. Agora a gente segue para acompanhar a cotação do boi gordo com a apuração da Escorte Consultoria. Só lembrando para você que esses são preços para uma boiada comum, à vista e também livres de fundo rural. Os números estão aqui na tela para a gente já poder acompanhar. Começo mostrando para vocês os preços mínimos como ficam nessa manhã. Você vai observando aí a região sudeste do Brasil, tem queda de R$ 2,00 no Triângulo Mineiro. É o único registro de alteração que a gente tem nesse quadro aqui. São Paulo, na região de Barretos e Arassatubu, o preço ainda vem a R$ 315,00. O preço da roubo é em Minas Gerais, na região de Belo Horizonte, a R$ 283,50. As demais regiões de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, todas permaneceram sem alteração. Só o Triângulo Mineiro aí, como eu disse, com queda de R$ 2,00. Vamos para o sul do Brasil. Vou mostrar para você como que está por lá. Sul do Brasil aqui na tela, olha só. Paraná a R$ 305,50 na região noroeste. O oeste de Santa Catarina, a R$ 313,00. O oeste do Rio Grande do Sul, a R$ 11,05 o quilo. E Pelotas, a R$ 10,90 o quilo. Esses números aí também são números que estão sem alteração para amanhã dessa terça-feira. Primeira tela do Centro-Oeste, vai entrar aí para você também. Vou te mostrar os números. Olha só, pessoal, tem queda de R$ 2,00 em Goiânia, lá no Goiás, R$ 293,50. As demais praças, tanto no sul do Goiás, quanto as três principais praças do Mato Grosso do Sul, todas permanecendo com o valor de R$ 295,50. Preços mínimos, viu? Scott Consultoria é quem traz essas atualizações para a gente. Segunda tela do Centro-Oeste, vai entrando aí para você. Eu te vou mostrar como que está a região do Mato Grosso. Região do Mato Grosso aí com queda de R$ 1,00 em Cuiabá, no Mato Grosso. Queda de R$ 1,00 no norte de Mato Grosso, as demais praças sem registro de alteração. Você está vendo aí na sua tela também, observando como ficam os números para todo o estado mato-grossense. De lá a gente vai caminhando para o Nordeste do Brasil. E aí no Nordeste do Brasil a gente tem as principais praças. Alagoas, o Sul da Bahia, o Oeste da Bahia e também a região Oeste do Maranhão. Para essa manhã, todas ainda permanecendo sem registro de alteração. E aí a gente vai encerrando a nossa viagem de todos os dias pelo Brasil, mostrando para você como fica a região norte. Acre é R$ 274,00, redenção é R$ 277,00. Tem registro de queda de R$ 2,00 no norte do Tocantins. É o único número que a gente observa essa mudança. E agora a gente confere mais uma entrevista aqui no canal do Boi, mais uma reportagem falando do índice de preços da CEA GESP, que encerrou o mês de março em elevação, puxado pelo setor de verduras. O Gustavo D'Angelo preparou uma reportagem para a gente. Você confere tudo a partir de agora. No fechamento de março, o índice CEA GESP registrou alta de quase 5%. O destaque para o período ficou com o setor de verduras, que segurou o índice em patamares mais baixos, apresentando queda de 11,63% em relação ao mês passado. Enquanto os setores de frutas, legumes, diversos e pescados apresentaram variação positiva. Para o setor de verduras, dos 38 itens que compõem a cesta, 66% apresentaram variação percentual negativa de preço. Segundo os agentes do mercado, os preços elevados nos meses de janeiro e fevereiro fizeram com que houvesse uma retração da demanda. Como consequência disso, os valores de comercialização da maioria dos produtos do setor tiveram uma estabilização de preço. Para abril, o setor de frutas tende a continuar sendo pressionado pelos custos de produção, como o preço dos fertilizantes, defensivos agrícolas e valor do frete, mas com uma maior estabilidade na quantidade ofertada e nos preços dos produtos, assim como no setor de legumes. Já para o setor de verduras, há o receio na diminuição da quantidade ofertada de alguns itens da cesta de produtos, fazendo com que haja elevação dos preços. No setor de diversos e pescados, a tendência é de que os preços subam ainda mais devido à aproximação do feriado religioso da Semana Santa. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. 7 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. Chegou a hora de você saber qual é o touro do dia do quadro Genética BR. O Gabriel Borges conta para a gente o reprodutor de hoje. E o touro do dia está chegando com mais uma oportunidade especial para você. Meu amigo, não deixa de aproveitar, porque a hora que ele pinta na tela, é a hora que você tem que erguer o telefone e ligar. Sabe por quê? Porque o touro do dia, hoje, é o AET Fib da Bacuri, lote número 601, está aí na tela para você, esse touraço magnífico, linhagem IZ, linhagem colonial. Olha aí, é um filho do remanso armador, meu amigo. Em vaca fenomenal da colonial, que vai ao Grande Quark, que vai ao Camarral da colonial. Então, é um touro fruto de um excelente trabalho de seleção da Fazenda Bacuri. Trouxe aí um blend genético, linhagens IZ e colonial. E é um touro que fez uma prova muito equilibrada, muito consolidada, com destaques para ganhos para precocidade sexual e também para carcaça. É uma excelente opção para uso em volumes, em rebanhos comerciais. E lembrando, meu amigo, olha a grande oportunidade que você está tendo aí com esse touro. De 12 por apenas 10 reais no pacote de 200 doses. Então, não perca a oportunidade, entra em contato, confirma o touro do dia e não perca a oportunidade de levar esse grande raçador. Todo dia, vence a meia-noite daquele dia. O 24º Leilão Precoce Total, realizado no último dia 9, foi mais uma vez um grande sucesso, principalmente com a novidade que ganhou o coração de todo o pessoal, que foi o show rural MS Leilossu. Na véspera, com a sexta-feira, o workshop e um churrasco foram transmitidos ao vivo aqui pelo canal do Boi. E agora a gente vai conferir o balanço do evento com o Daniel de Paula. A Leilossu comemora o sucesso de sua primeira novidade no calendário de 2022, que abriu um dos leilões mais importantes do ano. O show rural MS Leilossu teve participação de produtores e parceiros na véspera do Leilão Precoce Total, que chegou à sua 24ª edição e mais uma vez movimentou a pecuária da região de Bataguaçu, conhecida como capital do Bezerro Precoce. É mais uma missão cumprida, né, Daniel? Nós temos aí a certeza de ter alcançado, atingido os objetivos. Foi um sucesso o nosso evento, graças a Deus. E esse é o fomento que a Leilossu traz aí para a gente incrementar toda a pecuária de Bataguaçu região. Um fomento que tem na informação um insumo para alavancar a produção agropecuária local, já que no workshop da parceria com Edinho Consultoria participaram Tiago Carvalho, do CPE, a USP, e Roberto Barcelos, que levou ao recinto da Leilossu uma parte do seu barbecue festival, ensinando segredos e oportunidades da carne, desossando uma carcaça oferecida pelo Natura Frig, que foi porcionada por um especialista em cortes mostrados ao público e depois, claro, tudo devidamente degustado. Foi fantástica adesão, todo mundo, veio um monte de gente aqui, amigos, parceiros, as empresas todas do agronegócio aqui presentes, participaram, tiveram conosco aqui. Foi uma aula, foi uma palestra descontraída, de informações que levou a todos aí, junto ao Canal do Boi, cinco horas de transmissão, um grande evento, tenho certeza disso. A carne foi fantástica, né? Todo mundo, o Duro, foi quem não pôde vir, quem não veio, né? Fizemos o churrasco aqui, essa também é uma modalidade nova que nós pusemos aqui pelo Canal do Boi, mas quem assistiu, quem viu as informações de mercado e como desossar uma carne, como manejar uma carne, isso foi muito importante para muita gente que não tinha tido essa oportunidade. Todo esse movimento serve para deixar mais um evento completo com a assinatura da Leilo Sul, mas o principal é guardado para o martelo. Foi assim que, em 28 anos, a empresa se consolidou no mercado, trazendo oportunidade para quem tem necessidade de ganhar dinheiro com pecuária. E aí, depois de um ano, o precoce total vai completar um quarto de século, e vai deixar de ser virtual, para ser o velho e bom precoce total. Sem dúvida, né? Esse é o nosso planejamento para o ano que vem, o leilão de recinto aqui, com a bezerrada aí berrando, aquela barulheira, dois dias de movimento, isso é muito gostoso e vai ser, se Deus quiser, o ano que vem. Mas até lá, muita coisa ainda vai acontecer, começando pelo leilão especial de corte do dia 21, com 1.500 animais nelor e cruzamento industrial para cria, recria e engorda, e o Leilo Sul Agronegócio, que chega à sua 13ª edição de 5 a 9 de julho. E tudo isso com parceria e transmissão do Canal do Boi. É hora do nosso primeiro intervalo comercial, manda para cá sua dúvida e sugestão de pauta no nosso WhatsApp 99863001, enquanto a gente faz esse intervalo, e daqui a pouco já retorna com o De Olho na Fazenda 7 Dias, nas 7 Estrelas. Não perde, hein? São bons negócios aqui no Bom Dia, Produtor. A gente volta já. A gente volta já. O Blue TV, a nova TV por assinatura do Brasil. Te vejo na Blue. Dentro da parte de nutrição, nós somos hoje eficientes na produção de alimentos, a gente produz tudo o que nossos turos consomem. E dentro da parte de manejo, temos quatro veterinários de campos, totalmente treinados e com uma equipe engajada, séria e experiente, para que esse touro produza o máximo de seme com a maior qualidade. Atenção, produtor de leite. Trate a mastite sem manejo das vacas, sem antibióticos e sem descarte do leite. Novo Ruminar Descarte Zero, um nutracêutico de última geração que combate a mastite, promovendo a limpeza do Uber e de dentro para fora, sem resíduos, sem descarte do leite e sem manejo das vacas. Ligue 0800 23 30 000. Ruminar Descarte Zero, a revolução no combate a mastite. Ligue 0800 23 30 000. Ligue 0800 23 30 000. Cuidar da qualidade do pasto nutricional da sua fazenda é garantir lucratividade e resultados diferenciados em seu rebanho. O Protemax Pastagem é um fertilizante que potencializa o desenvolvimento e produtividade de graminhas. Possui altos teores de aminoácidos livres e minerais na forma de quilatos e poliois, que aumentam a produção de massa verde, o ganho de produtividade por hectare e proporciona maior tolerância ao estresse hídrico. Protemax Pastagem é tecnologia para seu pasto. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor e agora é hora do Julho na Fazenda, 7 dias na Sete. E segue aqui no canal do Boio de Olho na Fazenda, 7 dias na Sete Estrelas, oferta a preço fixo de 60 reprodutores geração 19 e 100 matrizes da geração 2018, 2019 e 2020. A realização é da Central Leilões e Agreste Leilões. E para falar sobre mais... Quase que não saí, hein? Para falar mais sobre essa oportunidade, nós vamos até a Fazenda 7 Estrelas com a Rosa Cabral, que já está aqui junto com a gente. Rosa, muito bom dia para você. Rente no Batente? Salve! Salve, Vinícius! Rente no Batente, 7 dias na Sete, não é? E de olho na Fazenda. E estamos levando para todo o Brasil uma grande oportunidade, ou várias oportunidades, né? De fazer bons negócios. E olha, a gente tem mostrado que esses animais estão espetaculares, né? Então, na pessoa do Juliano Beraldo, né? Que é diretor-presidente aqui da Sete Estrelas, a gente pode perceber o trabalho que está sendo feito aqui, da porteira para dentro, né? Para ofertar para o Brasil o que tem de melhor, como a gente costuma dizer. É o seguinte, antes de apresentar a moçada que está aqui, para acelerar o gogó junto comigo, Cíntia, chega aqui. A Cíntia Vieira está por aqui, acabou de chegar. Olha como ela está, gente. Presta atenção, ela está uma verdadeira peoa, né? Olha aí, de chapéu, está chique, né? Dueto, consultoria. Muito bem, acertou hoje. Bom dia, Rosa. Bom dia a todos aí. Vamos para mais um grande dia, né? De grandes ofertas. Muitos touros ainda, muitas fêmeas ainda. Só confirmação. Acho que ninguém pode perder o dia de hoje, né? De jeito nenhum. Bom, a Cíntia vai estar aqui com a gente durante essa manhã toda aí, né? Então, os clientes que estão aí ligadinhos, né? Já ficam rente no batente que o telefone vai tocar, né? À disposição sempre. Nós estamos aqui pela fazenda. Às vezes o cliente quer que a gente filme os animais ali pelo celular, no piquete. Enfim, visitação também. Estamos aqui à disposição o dia todo. Nossos telefones à disposição sempre. Para indicar sempre o melhor animal para o seu criatório. Valeu, Cíntia. Bom trabalho aí para vocês. Bom, e eu vou passar agora para a central. O João está lá na central, né? Aguardando a gente para dar um bom dia também. Aí, João, eu vou viajar um pouquinho aí até você. E depois a gente volta aqui para a mesa. Está então em definitivo. Bom dia, tudo bem? Está então em definitivo. Bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Rosa. Bom dia, Cíntia. Bom dia ao restante do time todo que está aí na sete. É isso aí, né? Ontem, uma noite de muito sucesso. Diversos lotes já comercializados. Estamos trabalhando aqui arduamente. Equipe Central Leilões. Equipe Agreste Leilões. As assessorias, todas elas. Para que nós possamos, no final do dia, ter a certeza de que, de certa maneira, empenhamos com a nossa pecuária a fazer no Brasil melhor. Através do investimento em genética de muita qualidade. Que é isso que a gente tem aqui, tá? Sete dias na sete. Um gado maravilhoso. Uma oferta excepcional de reprodutores. De bezerras geração 2020. De novilhas japrens. Tudo isso feito com critério. E com uma das bases mais importantes aqui da seleção do Nelore brasileiro. Que é o patrimônio genético da sete. Ontem, nós estávamos aqui, o Lourenço Campo, lembrando das grandes matrizes. Que foram, para pés principais, protagonistas aqui, de todo o sucesso das sete estrelas. Falar da Musa, falar da Riaza, falar da Cancha, falar da Royal, falar da Asteca. Todas as matrizes que deixaram legado produtivo dentro da genética sete estrelas. E que hoje, figuram nos principais pedigris dos animais que nós ofertamos aqui. Então, fiquem ligados conosco. Os telefones estão na tela. Informações, vocês encontram no site centralleilões.com.br, seteestrelas.com.br. Ou, claro, liga para a gente, entre em contato, manda um WhatsApp, que a gente passa o catálogo. Você acompanha, dessa maneira, toda a nossa apresentação, munido das informações essenciais, para que vocês tenham acesso a adquirir a genética que melhor encaixa no seu plantel. Que nem sempre a melhor genética para você, é a melhor genética para mim. Às vezes, os rebanhos têm necessidades diferentes. E até para isso, a centralleilões e as assessorias estão prontas para te atender e te ajudar a identificar, dentro do nosso portfólio aqui, de quase 200 animais, o que melhor encaixa no seu plantel. Sejam bem-vindos. É mais uma hora de animais de muita qualidade, dos sete dias na sete. Eu vou com vocês aí, nas sete estrelas, então. Não sei para quem que eu vou passar a palavra, mas acho que é para a Rosa. Está lá a Rosa, então. Bom dia, Rosa. Vamos lá. Bom dia, Rosa. Vamos lá, João. João, direto de Arassatuba, o grande parceiro do Canal do Boi. Bom, e a turma aqui na mesa, está ali o Leonardo Vieira, está o Marcelo Solé. Dá um bom dia para a gente e eles podem tocar daí. Bom dia. Bom dia, Rosa. Bom dia, João Campo. Bom dia, equipe central leilões. Bom dia, Marcelo Solé. Bom dia para toda a equipe do SBA que está aqui acompanhando, né? Dormindo aqui na fazenda, acordando aqui na fazenda, nesse local aqui. Tem um companheiro aqui que é maratonista, viu? Onde ele estava correndo, foi quase até lá no asfalto, correndo e voltou aqui. Informa essa turma do Canal do Boi aqui. Doutor Eduardo Strang. Muito bom dia. Visita ilustre hoje aqui na Sete Estrelas, viu? É, né? Lorde, resultado. Está aqui o Henrique, está aqui o Naur, doutor Juliano. Enfim, a turma toda, apostos aqui para mostrar aí para todo o Brasil o que a Sete Estrelas tem de melhor, né? Que são as suas fêmeas, as suas genéticas, os seus reprodutores, os touros de repasse. Então, uma... Olha o doutor Eduardo Strang aí. Dá um bom dia para a turma aí, doutor Eduardo. Olha, está na tela lá, olha. Aê, veio prestigiar o trabalho aqui, né? Do Henrique, veio prestigiar o trabalho das Sete Estrelas. É isso aí. É isso aí, né, Marcelão? Só família, né, Marcelão? Família Sete Estrelas, né? Exatamente, Léo. Família Sete Estrelas, né? Família Central Leilões, família SBA. Realmente, nós estamos trabalhando em família, né? Bom dia a todos. Bom dia, Rosa. Bom dia, João. Bom dia a toda a equipe da Central que está lá nos dando suporte maravilhoso. Parabéns pela noite de ontem. Trabalho excelente, excelente, excelente. Grandes vendas, vendas pontuais, né? Realmente bem direcionados para os nossos clientes e amigos. E estamos aí. Mais um dia, mais um dia dos Sete Dias na Sete, né? Mais uma etapa que nós estamos cumprindo hoje aí com muito orgulho, com muita satisfação. Porque o que mais empolga a gente nesse trabalho aqui é levar até você a qualidade de Sete Estrelas. A responsabilidade e o respeito que a Sete Estrelas tem para com a pecuária, para com o Nelore, né? Trazendo muita qualidade, muita produtividade nesses animais que nós estamos expondo aí à disposição de vocês. Uma variabilidade genética muito grande, uma variabilidade comercial também bastante interessante. Sempre lembrando que nós estamos trabalhando aí em 30 parcelas, né? Sendo 6 duplas e mais 18 individuais. Com frete free para toda a Malha Rodoviária Nacional, com exceto alguns pontos que têm restrições, é claro. E com frete, com frete não, com seguro, né? De 60 dias a contar a partir do término do nosso shopping. Então todas as condições são favoráveis para que você possa fazer realmente um grande negócio. Agora passa a bola lá para o João, para que ele possa escolher o primeiro lote que nós vamos apresentar hoje. Vamos lá então, meu amigo Marcelo Soler. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer, eu acho que a bateria das fêmeas prenhas, né? As fêmeas já com retorno garantido no seu ventre. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui uma bateria de fêmeas prenhas do nosso trabalho. Eu vou chamar Laulote 113, que é uma filha do Pradip Fiv de Naviraí. A mãe é sangue do Samuk das sete estrelas, então ela é praticamente uma linhagem fechada aqui das sete estrelas. A Fátima Colete está aqui com a gente, chamou a atenção, falou, olha o cumprimento que tem essa novilha. É realmente algo excepcional. Uma fêmea que vem acasalada e prengue com o grande líder de produtividade da atualidade, que é o famoso remanso armador. Aliás, que linhagem, né? Pradip, que é sangue do Jabriel de Naviraí, numa veia materna que vai no sangue do Quark, então duas vezes Quark. O Samuk das sete estrelas, que é a linhagem direto da grande matriarca Riaza. Linhagens importantíssimas aqui de grandes reprodutores e de grandes matrizes do cenário brasileiro. Uma fêmea de bom cumprimento, de espaçamento de costelas, imponência. Dá uma olhada na nobreza que tem essa race, o pescoço lançado, ela olha por cima. E a 650 de parcela, você confirma aqui o lote de número 113. Uma race jovem, geração novembro de 2019, e que agora desabrocha para a vida produtiva, projetando inclusive um valor genético de quase 19 pontos dentro do índice ABCZ do seu ventre. Pega o telefone, ligue agora na mesa operadora, participe com a gente, faça a sua confirmação, faça o seu questionamento, porque é realmente uma matriz maravilhosa, hein? Um lote extra de cumprimento de carcaça, de estrutura, virilhona solta, e a linha do Arsula Obar cumprida, né? Atenção, atenção, vamos lá. Quem quiser confirmar, é só pegar o telefone e ligar na mesa operadora, que você vai participar dessa oferta imperdível. Esse é o lote de número 113. Eu já vou chamar o 114 também, que tem gente aqui ligada, aguardando esse lote, hein? Então vai lá, coloca o 114 na tela, por gentileza, que é uma filha do general da Mundo Novo, numa veia materna do Belo das Sete Estrelas, mais de 10 pontos de índice ABCZ, ela que vem prendo o rendife, fechando 18 pontos de avaliação genética no ventre. Aí você pensa na complementariedade dos acasalamentos, né? Porque o Belo das Sete Estrelas, vem da veia materna desse trabalho sete estrelas, de muita raça, de grandes matrizes, de harmonia em produção. E aí vem o general e põe aquele pé da produtividade do Nelore Lengruber, colocando costela, pouco chifre, muito comprimento de carcaça, leite, facilidade de parto. Aí no ventre vem o rendife e acelera no desempenho, coloca musculosidade, rendimento de carcaça, alta proporção de carne na carcaça, muito desempenho realmente. Então aqui é um quebra-cabeça montado por toda a equipe Sete Estrelas, para que nós tenhamos nos animais a melhor performance, a melhor genética, com raça, com facilidade de parto, com essas características importantes de desempenho, né? Está aqui o lote de número 114, apenas R$ 800,00 de parcela. Você confirma aqui, agora, senhoras e senhores. Liga lá! Mesmo Operadora Central Leilões, as assessorias, todos prontos e aguardam o seu contato, hein? Estrutura, comprimento de corpo, a virilha solta. Um show essa novilha! O que você está achando dessas fêmeas prens, Léo? Marcelo Soler? Dá uma olhada. Aqui é bater e pegar, né? A média dos touros estão sendo vendidos superior a R$ 800,00 de parcela, ou seja, um touro que tirar dela vai pagar o investimento inteiro. É com vocês aí nas Sete Estrelas. Bom dia, meu amigo! Para mim, uma das mais belas filhas do general no nosso shopping. Para mim, é das melhores fêmeas aí desse grupo das 2019. É uma fêmea que me agrada demais e, pessoalmente, impressiona muito também, viu, João? Uma fêmea muito bonita. O acasalamento foi muito feliz. Uma filha do general, linda racialmente, uma cabeça seca, um pescoço bonito, extremamente comprida, né? Pouco chifre, branquinha, mas muito bem pigmentada, um comprimento corporal excepcional. É uma fêmea que tem aí 17,66 de índice do seu ventre, né? E quem tem general no projeto de melhoramento tem realmente uma forma espetacular para produzir reprodutores e matriz de qualidade. Então, é uma fêmea que a gente indica aí para todos os tipos de criadores que desejam fazer uma seleção competente. Então, está aí. Uma das grandes oportunidades nessa manhã de hoje. Para mim, uma das grandes oportunidades desse de olho na fazenda, viu, Marcelo? É uma fêmea que me agrada e muito em todos os sentidos, tanto em biotipo quanto em genética. Exatamente, Léo, exatamente. E o João foi muito feliz numa palavra que ele usou aqui, que se chama-se complementariedade, né? Realmente, vocês observem que os acasalamentos, você imaginando o touro na cabeça e vendo essa fêmea na tela, você imagina um acasalamento que realmente foi feito individualizado, né? Para cada animal, um touro diferente, um touro próprio para ela. E a somatória dessas qualidades está expressa realmente também aí na projeção, né? De índice ABCZ da cria, do ventre dessa matriz, dessa jovem matriz. Então, você acasalando Diff em vaca general, tendo ainda essa linha baixa, sete estrelas, através do Belo, que vai a grande Riasa e Musa, então você tem aí um pacote genético de altíssimo nível, de altíssima qualidade, né? Que com certeza vai trazer uma cria extremamente produtiva, né? Então, a complementariedade realmente está explícita em cada acasalamento, né? Não só no animal que está na tela, mas também no produto que carrega o ventre. É simplesmente fantástico essa linha de trabalho das sete estrelas. Com você, João. É isso aí, uma fêmea maravilhosa, de muita costela. E a complementariedade, é como nós montamos esse quebra-cabeça, chamada genética bovina, né? Realmente maravilhosa, a fêmea do lote de número 114. E eu vou chamar 115 agora. Pode colocar na tela, por gentileza, canal do boi, o lote de número 115. Uma filha do Pradip de Naviraí, e a veia materna dela é fechada em linhagens sumatogrossenses, né? Porque traz a genética da sete, e traz o 7308 lá da fazenda Perdizes, da Quilombo, que foi, dentre a sua geração, realmente é produtor de muito destaque, liderou o Sumara, inclusive. Ela vem com 12,16 de índice ABCZ. E o que é mais importante? Prém do Carandá da Matinha. Então, atentem-se a essa risca que está na pista. Pradip, com genética do Jabriel, com genética do Quark duas vezes. 7308 das Perdizes, que também tem genética do Quark, e o apreenso do Carandá da Matinha. Olha que novilha especial, nascida em dezembro de 2016. Bonita, do pescoço lançado. Dá uma olhada a barbela bem preguiada, que tem essa reis. Um cumprimento de corpo maravilhoso. A vida ele é solta. Um show de qualidade essa novilha, senhoras e senhores. Ela que é nascida aqui no meio de dezembro, portanto, fechou agora dois anos de idade. Já vai preenhe, confirmada preenhez, e vai parir daqui a pouquinho do grande Carandá da Matinha. Touro que foi bi-recordista de preço, touro que fez bonito e que hoje é um dos principais touros utilizados da linhagem de alta eficiência alimentar do doutor Luciano Borges, lá do Rancho da Matinha. Um show de novilha, volumosa, de convexidade de carcaça, costelas muito bem espaçadas. É realmente uma oportunidade para quem não quer perder, em hipótese, nenhuma novilhas de alto valor genético. Eu vou ao 117 agora, Campo Grande. Pode colocar o lote de número 117, por favor. No 117, nós temos uma dupla de fêmeas realmente maravilhosas. Uma filha do Fenômeno Fivi Camparino, com o Bárbaro das Sete Estrelas. E uma filha do Pradip de Naviraí, com o sangue do Bacana da Mundo Novo. Então, aqui o tempero do Grande Bacana, touro da linhagem Lengruber, que é líder absoluto de desempenho. Esse é o lote de número 117. Prenheses também maravilhosas. Uma vem prendo o Reim Danute. Aliás, o Reim Danute que fez as principais novilhas da reserva aqui das Sete Estrelas. Então, é receita de sucesso o Reim Danute em veia materna aqui, genética Sete Estrelas. E Shell de Naviraí. O Shell de Naviraí, que é representante dessa linhagem do Sherlock, que também fez novilha da reserva. Que, aliás, para você ter uma ideia, acho que no leilão nós tínhamos uma única novilha do Shell de Naviraí. E ela já até foi confirmada. E corrija se eu estiver errado aqui, foi ela mesmo, o lote 137. Já foi até confirmada. Então, você quer o encontro da genética do Shell de Naviraí com matriz e sete estrelas. Temos aqui e está no ventre da novilha que acompanha no lote 117. As duas DECA1 projetando quase 20 pontos de índice ABCZ. E o valor está na tela, são R$ 750,00 de parcela. E você confirma aqui agora o lote 117. Eu vou chamar na sequência também o 118. Pode colocar o 118, por gentileza, Campo Grande. Porque é o seguinte, os pais são o mesmo. Os pais aqui são os mesmos. Uma filha do Pradip de Naviraí e uma filha do fenômeno Fiv Camparino. Elas vêm da veia materna agora do Pecap e do Jamanta. Então, é basicamente o mesmo raciocínio do lote anterior. Uma Pradip e uma fenômeno em veias maternas que trazem o reforço do sangue Lengruber. Elas vêm prêmios, senhoras e senhores. Uma prêmio do Reign Gladiador, uma prêmio do Reign Danucci. E olha o que é o ganho genético. Elas têm 13 pontos de índice ABCZ médios. E elas projetam praticamente 20 pontos de índice ABCZ no ventre. Essas duas novilhas. Olha o que é o potencial produtivo, o ganho genético, quando nós colocamos aqui. Se você pensar comigo, de 13 para 20 são 7 pontos. Então, elas ganham praticamente 60% do valor genético num único acasalamento. Quem faz os acasalamentos aqui da Seleção 7 Estrelas está de parabéns, porque visa o ganho sem abrir mão de características funcionais. E é isso que é importante. Por isso que eu insisto tanto que é um gado muito completo, com famílias importantes na composição do seu pedigree, com o tipo, com prolificidade, com capacidade produtiva. São legítimas mães de touros, né? Olha essa novilha da frente aqui, essa final 8. Vamos descobrir quem que é. Ela é a Fenômeno com backup. Essa novilha aqui, ela paga o lote inteiro, essa filha do Fenômeno com backup, hein? Você não acha não, Solé? Dá uma olhada aqui, novilhona, rapaz. Dá uma olhada aqui, novilhona, rapaz. Com certeza, meu amigo, com certeza. Esse acasalamento aí, ele é clássico aqui dentro da 7 Estrelas. Dá muito resultado positivo, né? Já vista que ela tem aí 17,54 índice ABCZ. E quando acasalada com o rengladiador, a projeção da Soprene é só para 21,61. Olha só, né? Que pulo genético que você consegue, né? Fazendo um ótimo acasalamento numa matriz dessa qualidade. Essa matriz, inclusive, é uma das que eu tinha apartado anteriormente para possível doadora. É uma carga genética extremamente interessante, muito forte, né? E uma veia materna também extraordinária, porque vai diretamente na musa campeã nacional. Então, isso aí é sinônimo de raça com muita produtividade, né? A outra filha do Pradip, em vaca jamanta, dispensa comentário. Esse acasalamento aqui é simplesmente muito forte, muito, entre aspas, clássico aqui dentro do trabalho das 7 Estrelas. E resulta, principalmente, em alta área de olho de lombo. Traduzindo, maior rendimento de carcaça para a sua progene. Então, nós temos aí, nesse pacote, dois animais fáceis de serem trabalhados em acasalamento, respondendo muito bem para acasalamentos de números, né? E também, caso você queira trabalhar com as linhagens, né? E os touros para a produção de carne de qualidade, você tem aí a forma pronta para você trabalhar nesse aspecto. Então, olha, não perca tempo. Duas grandes matrizes, futuras doadoras, por R$ 700,00 a parcela, nesse lote R$ 118,00, né, Léo? Sem dúvida, né, Marcelo? E o ventre está entre os dois ou três melhores índices aqui do nosso shopping. Então, o ventre é de R$ 21,61, Marcelo. Então, assim, um ventre muito otimizado e vai de encontro com aquilo que você falou, né? Pode aí credenciar essa novilha realmente para ser uma grande doadora, né? E aí formar grandes projetos de seleção. Está aí uma dupla excepcional de matriz da geração 2019, aqui do projeto das sete estrelas. Um gadão, realmente, que a gente só tem que parabenizar e agradecer ao doutor Juliano, à equipe, por realmente disponibilizar e democratizar essa genética tão importante e de tamanha qualidade, né? Então, vamos para o próximo lote, meu amigo João Campo? Amigo João Campo. Vamos lá, vamos chamar o próximo lote, então. Pode tirar o R$ 118,00, o Campo Grande, por gentileza. Aliás, muito obrigado, fazendo um show de transmissão aqui conosco. Vamos ao sangue do R$ 120,00, vamos ao lote, perdão, do número R$ 120,00. Esse lote que vem à venda aqui agora, na minha opinião, é um lotaço também, porque é uma filha do Chopano, vive sete estrelas, a veia materna é fechada. Aliás, ela é fechada, sete estrelas, uma das novilhas, hein? Ela é Chopano com Samuk. A outra também é uma neta de Samuk. Agora, o pai é o grande Uirapuru da Água Tirada, um touro que é ícone da seleção lá, da Fazenda Água Tirada, do seu Artêmio Olegário. Elas são muito bem avaliadas, as duas positivas para o seu índice ABCZ. E prenheses importantíssimas, trazendo genética. Shell de Naviraí e Baru da Elge. Touro também importante da seleção aí, da linhagem Lengruber, na sua veia suma do Grossense, lá da Elge. Dêem uma olhada nessas duas novilhas de muita raça, batoquinhas, bonitas, cumpridas, funcionais demais. Geração 2019, então, desabrochando agora. É só entrar em contato com a gente e aproveitarem. É realmente uma qualidade absurda, num custo-benefício maravilhoso. E o que eu falei, aliás, quer ver, ó, eu vou até puxar aqui. Nós temos um grupo aqui onde nós coordenamos as nossas vendas. Muito bem. Muito bem. Peraí. Opa! Eu não estava olhando no grupo aqui, então parece que tem novidade já chegando, viu? Então, deixa eu fazer o seguinte. Primeiro de tudo, eu quero só passar um dado importante aqui para os nossos telespectadores, que é o seguinte, quer ver, ó. Média dos nossos reprodutores, R$ 22.500. E a gente está pedindo R$ 18.000 por cada novilha. Não é que ela vai se pagar numa cria. Ela já vai retribuir quase 25% do seu lucro. Ela vai te dar 125% na primeira cria. Gente, pega o telefone e confirma agora. Como, senhoras e senhores, os lotes de números 114 e 115. Pode colocar na tela o 114, por gentileza, porque vem aí uma filha do general da Mundo Novo, numa mãe bela das sete estrelas. É aquela agora há pouco que eu mostrei, filha do general. 10 pontos de índice ABCZ. Ela é década 2. Ela vem preenho do rendif e vai projetando mais de 17 pontos de índice ABCZ. Só lembrando que o índice ABCZ que os senhores veem no ventre são os índices ABCZs da Prenhesta, ok? Então, pode carimbar, Campo Grande. Lote de número 114 confirmado aqui para o senhor Alcimar Júnior de Oliveira, sítio Angico Preto, Bataiporã, Mato Grosso do Sul. Parabéns ao Cimar, parabéns pela compra, é uma honra tê-lo conosco aqui e parabéns Bruna pela venda. Pode colocar então, por gentileza também, o lote de número 115, também a 800 reais de parcela, o valor é o mesmo, que é uma pradipe de Naviraí, numa veia materna, sangue do 7308, preenhes do Carandá da Matinha. Gente, esse lote é realmente um lotaço, hein? Fica ligado com a gente. Ô Bruna, eu vou chamar mais uma para o seu cliente, ó. Aliás, vamos por vezes, né? Vamos por etapas. Carimba Campo Grande, o 115, já foi carimbado também o lote de número 115, confirmado, 800 reais de parcela para, deixa eu pegar o nome aqui, Alcimar Júnior de Oliveira, Sítio Angico Preto, Bataiporã, Mato Grosso do Sul. Coloca o lote de número 110, por gentileza, que tem uma fenômeno com mãe pacará aqui, que é realmente um espetáculo, e ela vem prendo reengladiador. Ô Solé, apresenta essa novilha para o cliente da Bruna. Solé, ele não pode perder essa novilha. Ê, João, você escolhe, mas com maestria, né? Com exímio, conhecedor da raça Nelore, realmente você vai em cima das grandes opções que nós temos aqui no evento. Esse lote 110 é um dos meus favoritos, né? Essa filha do fenômeno, Fivi Camparino, em vaca pacará do Ize, olha só que sangue forte na linha materna, né? Que vai lá a grande joia da Europa. Ela que vem com 13,14 índice ABCZ, uma avaliação de carcaça muito equilibrada dentro da ultrassonografia, né? E com preencheza positiva do reengladiador, projetando no seu ventre 19,41 de índice ABCZ. Mas como se não bastasse isso, observem bem, 594 quilos, 600 quilos praticamente, né? Nessa jovem matriz, né? Que já está mostrando todo o seu potencial como futura doadora, através dessa genética consagrada que ela possui, através da sua fertilidade, através do seu racial, da sua feminilidade, aliando tudo isso a essa carcaça fantástica, né? Em termos de comprimento e arqueamento de costelas, dorso, lombo de muito bom revestimento muscular, e como não poderia ser diferente, né? Por ser filha do fenômeno, esse posterior avantajado bem musculoso, né? Com muita distribuição de massa muscular. Aliado tudo isso também, umbigo curto, e bastante couro solto. Realmente é um pacote extraordinário, né? De uma futura doadora, por apenas R$ 900,00 a parcela. Esse é um dos lotes que eu mais recomendo para os meus clientes, né, Léo? Ô, Marcelo, essa composição de sangue que tem essa matriz, me agrada demais, assim, é uma fêmea que... Você imagina a hora que nascer esse produto do gladiador? Eu até... Aqui tem um criador aqui no MS, já... Infelizmente já não está mais entre nós, que é o Tunicão. O Tunicão sempre gostava de comprar preenche de macho. É uma das pessoas que mais acertou na compra de preenche de macho, foi o Antônio Carlos Corrêa de Lima, o Tunicão, nosso grande amigo. E eu imagino, a preenche dessa fêmea com gladiador, se nascer um macho, com esse pedigree, é um touro que vem estourando na produção de reprodutores, já está colocando touro em central, mas com esse pedigree, Marcelo, que tem fenômeno, que tem campeão, que tem pacará, que tem fosfato, e que tem lá embaixo a grande campeã joia da Europa, o que nascer da barriga dessa matriz, sem dúvida, vai trazer aí um conforto muito grande para o dono desse produto. Eu tenho certeza que vai sair um repassador, se for um macho, e quem sabe aí, pela genealogia, pelo pedigree, quem sabe até um touro de central, Marcelo, porque com essa consistência genética, com essa variabilidade genética, com reprodutores, que a gente acaba vendo pouco na genealogia atual, eu tenho certeza que torna aí, uma grande oportunidade de sangue para o mercado. Não, e imagina também, Léo, caso nasça um macho, né, cuidando bem dele e colocando no leilão, paga a mãe e ainda sobra dinheiro. Com certeza, né, se não for repassador para a fazenda, vai ser um excepcional investimento, que vai pagar a mãe e sobrar dinheiro para a fazenda ainda. Então, olha, prestem atenção na oportunidade que passa na tela aí. Lote 110, 900 reais a parcela, nessa excepcional filha do fenômeno, em vaca pacará, com fosfato do Ize. Linha materna muito forte, baseada na seleção do Ize. O que você acha dela, meu amigo João? Dela, meu amigo João. É, maravilhosa, né, Solé? Olha o cumprimento de cacaça, esse reforço do sangue do grande pacará, projetando quase 20 pontos de índice ABCZ. Agora eu vou chamar a 107. Agora eu vou chamar... Pode colocar a 107 para a gente, por gentileza? Sabe por que eu chamei a 107? Vamos ver, deixa eu entrar aqui para não falar que eu estou mentindo. Dá uma olhada. O mesmo tipo das fêmeas que o nosso cliente confirmou. Batoquinha, de boa carcaça, filha do muquechicol, aveia materna é sangue do jamanta, da Mundo Novo. Ela tem mais de 16 pontos de índice ABCZ no seu ventre. Realmente uma maravilha. E a prengueza do Carandá, hein? Ele levou o lote 115, que está a prengueza do Carandá, quem sabe levando o lote de número 107, que é o mesmo estilo, né? Dá uma olhada, batoquinha também, de boa carcaça, também com projeção de alto valor gerético no ventre. Aí na tela vocês podem acompanhar, mais de 16 pontos de índice ABCZ, geração setembro de 2019. E mostrando muita qualidade. E eu vou chamar a atenção, porque é o seguinte, aqui quanto mais ele compra, mais ele ganha. Porque além de tudo isso, Brula, ele barateia a média de compra dele. Ele confirmou os 114, os 115, ambos a 800 reais cada um de parcela. E aqui é um pouquinho mais barato. Aqui vai para 750 e traz como pai dois grandes pais, dois grandes avós maternos, ou seja, dois grandes pais de matrizes, o jamanta da Mundo Novo e uma cash call. Projetando o índice ABCZ no ventre de mais de 16 pontos e ainda reforçando o acasalamento do grande carandá da Matinha. Para ele confirmar agora, pega o telefone, quem sabe hoje essa não é a melhor maneira dele começar o dia de terça-feira com o pé direito, trazendo uma novilhada espetacular para dentro do seu plantel. Esse é o lote de número 107. Eu vou chamar o 108 então. Pode colocar o 108? Que agora eu estou fazendo uma amostra exclusiva para o seu Alcimar. Mas lembrando sempre que aqui não tem reserva, hein? Quem quiser confirmar, ah, eu gostei, mas só o seu Alcimar que é para ele a amostra pode confirmar? De jeito nenhum. Quem ligar aqui na mesa primeiro e confirmar, está valendo. Olha essa filha do general da Mundo Novo, Marcelo Solé e Léo. Dá uma olhada, pessoal. Olha que reis funcional. Chifre nem para remédio, projetando mais de 16 pontos de índice no ventre. Um show. Ô, Léo, e eu sei que você é um grande amante dessa linhagem, Len Gruber, como são boas as filhas do general como matrizes, né, Léo? As filhas do general como matrizes, né, Léo? É isso aí, né, meu amigo João. Eu gosto realmente dessa linhagem porque traz características funcionais, né, João? A gente anda aí o Brasil todo vendo gado e trabalhando também com genética, com reprodução. Então, são produtos que entregam realmente muita qualidade para os nossos clientes, que nos ajudam muito e tornam-se aí umas grandes opções, né? Essa, João, eu acho que o criador que comprou aquela general podia aproveitar e levar a dupla do general também, né? Mas essa fêmea também não fica atrás, né? Olha o comprimento corporal dessa matriz, olha a beleza, né? Animais de pouco chifre também, animal muito estruturado. O general, que a gente não cansa de falar, né, o quanto ele é importante para a produção de matrizes leiteiras. Foi um touro que trouxe aí, revolucionou o quesito de espessura de gordura de acabamento nessa linhagem Len Gruber, traz musculatura, traz longevidade. O general está lá, nem parece um touro de três, quatro anos, viu, Marcelo? E continua na central produzindo muito bem. Um touro que emprenha muito nas inseminações, então é muito fértil. É um touro muito utilizado nas precocinhas por ter um peso ao nascer baixo. Então características, somente características positivas e que vão agregando aí a qualidade dos produtos que a gente está oferecendo. é outra fêmea que eu gosto demais nesse grupo aí das 2019 prenhas, viu, Marcelo? Exatamente, Léo, exatamente. Você falou tudo aí sobre a... dissertou muito bem sobre a contribuição do general da Mundo Novo, né? Não só para o Nelore, mas principalmente também para a pecuária de corte como um todo. Realmente, é um touro fantástico que agrega muito valor à sua progene, né? Que agrega muitas características positivas que nós devemos buscar na seleção. E essa res que está na tela aí demonstra tudo isso. Ela que vem na linha baixa aí do grande versus, né? Té sete estrelas que carrega no sangue que a sua mãe carrega no sangue aí Cancha, Riasa e Musa. Ela que vem muito bem acasalada aí com o DIF, né? Projetando 16.49 de índice ABCZ nessa prenhas. Vem com 514 quilos e apenas R$ 800 a parcela. Realmente é outro indivíduo fantástico o cliente aí que acabou de levar aquela filha do general aí outra aí excepcional, né? Na mesma base de preço aí para que você possa fazer mais um excelente investimento aí nessa genética fantástica do general. Não perca a oportunidade. João, chama o próximo lote aí. Vamos lá então. Aqui uma RIS maravilhosa é General Conversos. Foi muito bem falada da importância dessas linhagens de como são funcionais. Realmente é um show de qualidade ou um show à parte aqui do nosso trabalho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar o lote de número 100 porque no lote 100 tem uma filha direta do armador, senhoras e senhores. aliás, né? O próprio Shell de Naviraí que nós falamos aqui há pouco que nem Fêmeas Pães dele é filho de uma matriz funcionária. Aqui nós temos uma filha do funcionário com o Vantur das sete estrelas. Então, mesmo de grid grandes matrizes e uma filha direta do Ren Armador o líder de linhagem da atualidade para desempenho. Elas são 10K1 na média e elas não vêm sozinhas, obviamente, elas vêm prenhes. Uma do tenor da Elge e uma do rengladiador. Aí você imagine a complementariedade dessa linhagem Lindgruber aqui do grande tenor da Elge numa veia materna do armador e uma prenh do rengladiador que vem do funcionário que vai elevar, claro, o desempenho e o valor genético das suas crias. É oportunidade, 650 reais de parcela duas fêmeas e uma carcaça impressionante, né? Dê uma olhada o que é o arqueamento de costelas que tem essa boa dupla que vem à venda aqui agora, senhoras e senhores. É só pegar o telefone e ligar na mesa operadora e ainda num valor extremamente convidativo, hein? Apenas 650 reais. Esse aqui é um lote de primíparas, tá ok? A grande maioria das fêmeas prens que nós temos no nosso trabalho são novilhas geração 2019 e temos também apenas 3 lotes de primíparas que são essas fêmeas que estão agora a desfilar no seu televisor. É uma oportunidade maravilhosa, lote de número 100. É só confirmar aqui com a gente os 650 reais de parcela. Eu vou colocar agora o lote 101. Pode colocar o 101 pra gente também. Eu vou mostrar os 3 lotes aqui das fêmeas geração 2018 porque tem gente que prefere comprar primíparas e aqui nós temos essa categoria também, tá? Vamos colocar o lote 101. São duas filhas do Uiru da Água Boa. Uiru da Água Boa. Eu ia falar Uiru da Soraia. Uiru da Água Boa é um touro lá da seleção do nosso grande amigo Otono, o Hernando Verde que vem de um trabalho realmente maravilhoso e a veia materna aqui traz versos das sete estrelas e bárbaros das sete estrelas e elas estão a 600 reais de parcela. Prenheses do Reim Embaixador e do Shell Vive de Naviraí. Prenheses maravilhosas trazendo linhagem de alto desempenho do Reim Embaixador e trazendo essa genética também muito importante do Shell de Naviraí que é sangue Sherlock é sangue do funcionário. Pega o telefone e ligue agora apenas 600 reais e essas jovens matrizes estarão no seu plantel porque inclusive a condição de frete é gratuito para boa parte da malha rodoviária nacional. Muito bem. Vamos colocar aqui agora o lote 102 senhoras e senhores para fechar esse trio de lotes de duplas das fêmeas geração 2018 pode colocar para a gente aqui por gentileza porque é uma filha do funcionário e uma filha do Chopano Vive das 7 Estrelas as veias maternas aqui remetem-nos ao sangue de Sabuque das 7 Estrelas e a Jamanta muito bem avaliada as mais de 10 pontos de índice ABCZ na média e prenhês as tuas prenhes de sangue Elge meu amigo Léo uma prenhes do tenor da Elge e uma prenhes do atol da Elge dois toraços elas trazem no ventre não é isso Léo? Sem dúvida nenhuma João dois toros extraordinários dois excelentes representantes da linhagem Lengruber do Mato Grosso do Sul que é a Elge a Elge que vem produzindo animais fechados no sangue Lengruber é uma extensão do Nelore Lengruber aqui no Mato Grosso do Sul e vem se aperfeiçoando em produzir um Nelore bonito um Nelore bem avaliado e nós temos aqui dois dos principais representantes da Elge que é o tenor da Elge o filho do campeão e o atol da Elge filho do Uno dois grandes exemplares dessa linhagem Lengruber o atol que é o atual líder para a espessura de gordura no sumário é um touro também muito utilizado nas precocinhas por ter um peso ao nascer baixo e emprenhar muito um touro de alta fertilidade então sem dúvida alguma foi muito feliz o doutor Adriano e competente ao escolher esses reprodutores para compor fazer essa como é que o João comentou a composição a complementariedade no acasalamento dessas lindas matrizes eu tenho certeza que vai complementar e vai melhorar ainda mais todas as características que a gente busca num Nelore eficiente num Nelore produtivo então são duas fêmeas que agradam muito e principalmente João nesse valor muito acessível R$ 550 realmente é muito acessível para o tamanho da genética ofertada nesse de olho na fazenda é isso aí pessoal pega o telefone liga agora na mesa operadora e participe estão todos prontos aqui aguardando o seu contato muito bem vamos fazer o seguinte chamar alguma coisa daí agora vocês nas sete estrelas Léo Marcelo vê o que vocês querem chamar por aqui que o cliente da Bruna encerrou a compra eu chamei mais algumas novilhas prens mas ele precisava realmente apenas de dois animais então pode tocar daí pode escolher o próximo lote pessoal pode escolher o próximo lote pessoal tá joia meu amigo João ô João nós vamos puxar o lote estão pedindo aqui para o Marcelo nós vamos mudar das fêmeas para os reprodutores então quem viu as fêmeas agora pode comprar os reprodutores assim que as fêmeas parirem já pode levar o repassador aí para cobrir as fêmeas lote 86 Marcelo 86 86 foi solicitado tá ao vivo aqui na frente nossa aqui vai ser bom mostrar ele ao vivo também aqui é e ele tá aqui a torada tá aqui pronta a de Nels tá aqui toda equipe de campo das sete estrelas e a torada tá aqui bem na nossa disposição e o filho do Cairo já tá aí ao vivo para todo o Brasil pessoal exatamente lote 86 é filho do Cairo FIVI sete estrelas em vaca Bataclan FIVI também sete estrelas ele traz simplesmente Royal no Pedigree duas vezes Riaza e a grande Azteca campeã nacional ele vem com índice de 10.6 na ABCZ com excelente avaliação de ultrassonografia de carcaça 848 quilos com 41 de séia gente esse garrote ele impressiona muito a gente né por ser um dos mais jovens né do nosso trabalho e ter uma carcaça realmente exuberante uma pelagem firme uma estrutura muito forte um excepcional aparelho reprodutor e também aliado a tudo isso né uma harmonia de conjunto com uma caracterização racial impecável ponto forte pra mim desse touro essa frente maravilhosa dele aí com essa abertura de peito aqui a mento de costelas né olha o tanto que esse animal tem a boca larga a boca grande chanfro curto testa rachada né é um touro realmente que eu indico não só pra produção de bezerros mas principalmente pra repasse de vaca da PO porque olha que conjunto harmonioso né um pedigree aberto pra você trabalhar nas suas vacas nas suas novilhas aí com o sangue que tá sendo trabalhado atualmente no Nelore ele apresenta com a excelente opção de abertura de sangue para o seu plantel não perca a oportunidade e docilidade né Marcelo não docilidade antes de começar essa filmagem ao vivo aqui estava praticamente aqui debaixo da tenda com a gente é uma docilidade uma facilidade de trabalhar com eles não só no mangueiro como também no piquete né Léo pode acrescentar por favor sem dúvida Marcelo é um touraço né o povo o povo do Nordeste chama Zulego né esses tourão prateadão sem fumação mas o legão touro do umbigo bem posicionado testículo bem formado um touro bonito agrada visualmente a gente fica olhando para ele assim e é um touro que agrada né Marcelo e eu tenho certeza que o investidor aí olha o tamanho da boca do touro ó já já ele vai virar ó ó o racial ó o tamanho da boca essa é uma característica do Nelore sete estrela boca grande boca larga narina dilatada tourada que caminha fácil né então é isso aí o Marcelo chegou uma solicitação aqui no celular da assessoria e nós vamos sair dos machos e vamos para as fêmeas aqui é assim quem manda quem manda é o cliente ele está acompanhando então vamos pedir o lote número cento e sete é o cento e sete né pedir o cento e sete aqui vamos puxar o lote número cento e sete pra que é o lote das fêmeas e nós temos ó pessoal nós temos oito minutos para encerrar a programação então fica ligado aproveita os investimentos porque nós temos mais oito minutos no ar olha o lote cento e sete aí Marcelo filho do muqueche em vaca jamanta dez ponto sete de IBCZ prenha do grande carandá da matinha o bi recordista mundial né de preço essa aí eu vou te falar além da combinação de sangue dela né que é muqueche em vaca jamanta esse acasalamento com o carandá veio somar realmente muita força genética muita força força genética é bom basta olhar também o índice né de ABCZ da preenice né 16.19 e é uma reis que além de um pedigree completo ela vem muito bem avaliada pela ABCZ pelo PMGZ ela vem com 77.10 de AOL que é uma medida muito favorável né acima da média desejável e por apenas 750 reais é a parcela e ó essa reis está dando sopa ela já passou uma já passou duas eu tenho certeza que a terceira vez que ela passar aqui vai ser pra carimbar hein não perca a oportunidade Marcelo Oi eu já molhei a almofada já molhei a almofada a almofada tá molhada meu amigo é pra carimbar então vamos aguardar que a coisa vai acontecer gente do céu eu garanto que até na hora do almoço ela não tá mais na tela eu garanto ontem 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 o seu cliente pediu pra mostrar umas três vezes no ar né ó eu aposto uma cruxa que ela não chega até na hora do almoço a almofada tá molhada viu a almofada tá molhada já já sai notícia aqui no ar cruxa não fanta uva e ela é bonita né Marcelo ela é bonita né não e outra coisa né você observa bem é um filho do uma filha do muqueche foi recordista de preço recordista de venda de sêmen um dos touros mais valorizados e procurados da atualidade acasalada com o grande carandá isso aí é realmente uma coisa excepcional ó ó ó ó ó sabe o que ele falou sabe o que ele falou o que ele falou tá na mão do DS ó tá na mão do DS da Bruna da Bruna também a Bruna é competente vou te falar ela mandou pra você aqui né Bruna parabéns carimba 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 a Bruna trabalha demais parabéns Bruna carimba canal eee meu amigo e ó o investidor é competente hein ele comprou os outros dois né ó que olho que olho hein vem pra Bataiporã né vem pra Bataiporã meu amigo ele comprou o 114 comprou o 115 e agora comprou o 107 eu só não lembro o nome dele passa pra mim Alcimar Júnior de Oliveira Sítio Angico Preto Bataiporã Mato Grosso do Sul parabéns meu amigo tá pensando os grandes indivíduos do shopping com muita sabedoria parabéns Bruna pela indicação e assessoria do seu cliente aí show de bola simplesmente ele adquiriu três futuras doadoras né três futuras doadoras de excepcional qualidade parabéns mesmo né pelas suas escolhas parabéns aí pela assessoria da Bruna felicidade porque realmente você merece você sobre é é pinçar e e investir com maestria parabéns puxa o 112 agora na tela 112 na tela canal por gentileza vamos mostrar mais uma novilha prenha geração 2019 mais uma máquina aí novilhaça filha do Guai né filha do Guai o Guai é brado com quark em vaca bárbaros 15.69 de índice e ela tá prenha do pai do líder tá prenha do F22 e o índice já foi pra quase 20 Marcelo aqui é 19.999999 isso aí é capricho né esse é capricho essa aí é capricho né essa aí é capricho né 19.99 ela vem com 584 quilos ela vem muito bem avaliada pela ABCZ com 15.69 de índice ABCZ ela é deca 1 né então mostra realmente a força da sua da sua genética né ela que é a filha do Guai em vaca bárbaros né que transmite a ela essa carcaça maravilhosa muito desenvolvida com bastante couro solto vamos puxar o 111 bora pro 111 nós temos 3 minutos vamos ver se a gente mostra aqui mais umas 2 ou 3 fêmeas aqui no ar ainda pra que possamos finalizar nessa manhã o nosso shopping lote 111 canal puxa o lote número 111 pra nós irmos finalizando o nosso lote 111 canal aí meu amigo olha que novilha bonita nossa senhora Marcelo do céu essa é máquina essa é máquina e ela olha ela olha meio por baixo né Marcelo não não essa aí só bebe água de chuva meu filho você é enjoada rapaz filha do Pradip né podia ser diferente tá na linha baixa aí o grande arte dos TES 7 estrelas sua mãe carrega no sangue simplesmente duas vezes Riaza ela vem sendo DK1 na BCZ com 13.65 e olha a avaliação de carcaça dela feita no Sobreano hein antes do Sobreano ela vem aí com 77.85 de AOL 2.99 de Marmoreio e 8.33 de EGS preenche positiva de quem? Shell o FIB de Naviraí do Sherlock né exatamente Sherlock um funcionário e trazendo a projeção da sua preenche de 18.98 de índice ABCZ e quanto que ela tá custando? quanto? uma bagatela de 750 por tudo isso? aqui é pra baixar a média né Marcelo ah não é pra baixar a média olha a elegância dessa Reis o comprimento o desenvolvimento olha só o pescoço levantado barbela solta couro solta virilha baixa olha o comprimento aqui é a média de costela é uma Reis ó essa aí tem que ir lá pra Baitaiporã hein essa aí tem que aproveitar o frete hein pra quem gosta de animal bonito quem já comprou três das das novilhas lindas das melhores olha aí ó essa aí tá entre as novilhas mais bonitas não pode ficar não tem uma pergunta mais simples não ó essa aí essa aí vou te falar viu essa aí é futura doadora com certeza que vem muito bem avaliada e o que touro que você colocar nela o índice ABCZ será altíssimo né Léo sem dúvida nenhuma casala ela com o touro que você quiser aliás ela casala o touro pode jogar pode jogar brama que nasce nelore meu amigo com essa raça com certeza pode jogar brama que nasce nelore pode jogar tabapuã que nasce nelore é uma novilhaça maravilhosa extraordinária ó Bruna nós estamos encerrando as apresentações nós já esgotamos o nosso tempo aqui fala pro teu cliente que a gente sai do ar mas continua ligado vinte e quatro horas então fala pra ele que ela é boa fala que ela vai nascer em setembro a preenche vai nascer dentro da estação né nasceu em setembro dá trinta dias mete o protocolo nela insemina ou aspira se quiser então tá prontinho aí tudo em ordem com ela fertilidade em dia opa opa ó ó ó ó volta ela aí volta ela aí volta rapidinho aí volta ela aí pra nós ó vamos embora põe o carimbo no ar aí carimba pra ela ó rapaz é o nosso amigo pega todos os dados dele aí é o nosso amigo de muitos anos viu na hora de muitos anos era cliente do tempo das sete estrelas lá de trás entendeu ele mandou uma mensagem pra nós ontem é o senhor Ismael Vatier Martins novo progresso é o Paraná senhor Ismael muito obrigado o senhor mora no nosso coração há muitos anos a gente atende é vocês aí então eu fiquei muito contente muito satisfeito e agradecido por atender a nossa indicação parabéns e eu tenho certeza que o senhor vai ter muito sucesso assim como teve nos animais lá do passado que o senhor adquiriu aqui das sete estrelas fico muito feliz e agradecido pelo seu investimento parabéns e sucesso meu amigo a Cíntia tá aqui do lado mandando um abraço pro senhor também felicidades aí e quando tiver um tempo que vier o Mato Grosso do Sul venha aqui visitar as sete estrelas que vai ser um prazer atender o senhor aqui tá bom um grande abraço e a gente volta às doze direto do canal do Boi é isso meu patrão bom pessoal é precisamente falando do horário de Brasília às treze horas né é meio dia doze horas Mato Grosso do Sul viu mas pessoal valeu que bacana a gente encerrar a nossa participação viu Vinícius aqui né com carimbando né com esse carimbo especial aí do criador que é do Paraná mas tem fazenda no Mato Grosso né novo progresso para novo progresso progresso para é isso aí bom agradecendo também o João lá da central que participou com a gente né a gente analisando olha essas imagens aí ao vivo que bacana né mas é isso agradecendo aqui a unidade 3T pela sua parceria e vamos em frente Vinícius vai daí obrigado pela sua participação e obrigado a você de casa pela sua companhia o Bom Dia Produtor vai ficando por aqui a gente volta amanhã tchau tchau acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia lenha no fogão café pra esquentar e a bicharada no quintal bota pra molhar tira leite no curral arreia o cavalo tem grado pra campear recorda uma música nortinho é isso em comum